O fim da inocência, diário de uma adolescente portuguesa, é o título do mais recente livro de Francisco Salgueiro. É um despertador de consciências, conta uma história chocante, verdadeira, contada na primeira pessoa sobre os perigosos hábitos dos adolescentes portugueses do século XXI. Francisco Salgueiro, boa tarde. Olá, senhor. Nossa convidado. Os adolescentes de hoje não estão para brincadeiras. Sexo, drogas, eles fazem tudo o que nem lembraria. Fazem. E o mais problemático é que os pais olham para a adolescência dos seus filhos como viram a sua adolescência. Portanto, há uma projeção de uma certa inocência daquilo que foi a sua adolescência e nem lhes passa pela cabeça que o que os filhos fazem quando saem à noite é muito perigoso. E o que é que eles fazem? Muito perigoso. Para começar, eles têm muito dinheiro. Têm muito dinheiro porque os pais lhes dão dinheiro e têm muito dinheiro porque muitos trabalham em pequenos trabalhos de hospedeiros ou porque são relações públicas de discotecas e têm dinheiro. E se têm dinheiro vão comprar à noite bebidas, muitas, para eles e para os amigos. Vão comprar a droga porque a droga está em qualquer esquina à noite onde se vá à droga e, portanto, têm que estar sempre a caminhar um patamar acima daquilo que o outro fez. Há uma pressão de grupo enorme. Portanto, se um bebe uma garrafa de whisky e o outro a seguir, não vai beber duas. Vai para a cocaína. E, portanto, tudo isto está a levar a uma escalada muito grande e que, com a internet no meio de tudo isto, faz uma geração explosiva. E os pais não fazem a mínima ideia. Uma geração explosiva. Este é um diário secreto, pelo que sei, de uma adolescente portuguesa, uma história real. Como é que chegaste ao conhecimento desta história? Eu comecei a escrever artigos na Notícias Magazine há mais de 10 anos e era na altura das poucas pessoas que colocavam um mail para as pessoas me escreverem, para darem a opinião daquilo que eu escrevia. E, dentre muitos, havia uma rapariga, na altura muito novinha, que dizia que gostava muito, gostava muito, até que, quando saiu o meu primeiro livro, que tinha uma capa muito fálica, que tinha umas cenouras, ela começou a dar umas respostas... Tive uma reação muito, que para mim, quase chocante, que é como é que uma miúda de 10, 11 anos tem uma reação tão exacerbada ao sexo com aquela capa. Fui achando estranho, o tempo foi passando, ela foi-me enviando mails a contar algumas histórias que se passavam com ela. Eu, ao princípio, duvidei um bocadinho da veracidade, porque eu sempre achei estar muito próximo dos adolescentes, eu saio muito à noite, sempre escrevi muito para adolescente, e sempre achei que eu sei, e não era bem aquilo. Até que, ao longo dos tempos, comecei a receber algumas fotografias, comecei a receber alguns convites para estar presente nos locais que aconteciam as coisas, e, de facto, aquilo acontecia mesmo. Comecei a pensar que poderia escrever, eventualmente, um artigo... Não, aquilo não era material para um artigo, claramente. Tinha que ser material para um livro, porque eu via cada vez mais à minha volta os adolescentes cada vez mais novos, e o mais novos não é 14 anos, 12 anos a saírem à noite, 12 anos a apanharem com mais alcoólicos. E senti isto que tem que ser relatado. Os pais têm que perceber que existe uma realidade que eles não conhecem. E daí a necessidade de eu fazer este livro. Exato, achaste urgente denunciar este desvario. Claramente. Claramente. Incrível. Porque, acima de tudo, neste momento, para além desses problemas que os pais podem dizer que, está bem, no meu tempo também havia álcool, no meu tempo também havia droga. Tudo isso é verdade. Neste momento há mais um elemento que está presente, que é a internet. E a internet... Sim, porque temos noção que esta Inês do Livre, que é o nome fictício, por exemplo, tem uma relação com um homem de 45 anos, não é? Sim, claramente. E em que não faz a mínima ideia que ele tem 45 anos, porque é muito comum predadores sexuais irem para a internet, para as redes sociais, porem uma fotografia normal de um adolescente de 14, 15 anos, faz um pedido de amizade. E a partir do momento em que é amigo na rede social, tem todos os dados presentes sobre outra pessoa. E aí é que está, para mim, um dos principais alertas deste livro é os pais têm que entrar no mundo, sobretudo no mundo dos sites sociais que existem. Porque os filhos estão a colocar lá informações que não devem colocar, claramente. E isso pode prejudicar-lhe muito. Claro que sim. Eu tenho aqui uma passagem, um excerto do livro, em que diz, estou tão passada com a coca que eu acabei de cenifar que não percebo se tenho nojo ou pena de mim. Portanto, mesmo que se envolva com um homem mais velho, vale tudo. Vale tudo, claramente. Porque a droga, basicamente, lhe tira o discernimento. É, tira. A droga é uma certa, é uma fuga. E, portanto, depois também há, lá está, a pressão do grupo. E se aparece um homem mais velho, com um bom carro, bem vestido, e por que não? Se não for eu, vai ser a minha amiga. É tão é possível que seja eu, ou lá está. Portanto, este livro é um testemunho, aliás, esteve para não ser publicado. De qualquer forma, isto é um alerta para pais e professores também. Também, sobretudo. É necessário um acompanhamento. Isto é urgente. É urgente. Nós andamos a falar há anos e anos sobre a situação sexual. E continua-se a não chegar a lado nenhum, a nenhuma conclusão do que deve ser feito. E eu neste mantigo. Há um outro perigo, para além das relações sexuais desprotegidas, que é o perigo da internet. Porque a internet pode levar a violadores, pode levar a assaltos em casa, entre muitas outras coisas. Porque as redes sociais têm 5, 6 anos, não têm muito mais tempo. Pais e professores não têm qualquer formação para lidarem. Há que avisar as crianças, desde muito cedo, que têm que ter cuidados. Da mesma maneira como se um homem chegar ao pé delas na rua, elas vão-se embora, não podem ter contato com essa pessoa, ou o mesmo se passa na internet, se uma fotografia estranha, fizeram um pedido de amizade. Porque essa pessoa da fotografia pode não corresponder à realidade. Portanto, não se podem lá pôr-la como amigos. Portanto, este livro é de leitura obrigatória para pais e educadores. Francisco Salgueiro, obrigada pela tua presença. Neste TV Jornal, está feita a apresentação do fim da inocência diária de uma adolescente portuguesa. Este livro não entra de mansinho, é nu e cru, como a realidade dos adolescentes portugueses. É um alerta para os pais, para que estejam mais atentos.